Como criar um novo horário de alarme no smartphone Samsung A15 5G Você vem aqui na tela de aplicativos e seleciona a opção relógio Caso a tela de aplicativo esteja desativada, você pode procurar pela opção relógio aqui na tela inicial Você seleciona a opção relógio, aí aqui você seleciona esta opção Você pode escolher o horário, aqui você pode definir os dias Você também pode escolher o nome do alarme, depois você seleciona a opção salvar Aqui você pode escolher o som do alarme, você também pode ativar ou desativar esta opção de vibração Você pode escolher entre estas opções, também pode selecionar a opção adiar Escolher o intervalo e também repetir quantas vezes Se você quiser, você pode desativar e aqui ele mostra o plano de fundo Depois você seleciona a opção salvar Aqui ele mostra mais informações do alarme E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo Não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal Muito obrigado e até o próximo vídeo